Direto da Virpe 2010, nós vamos conversar agora com o Cleiton Feijó da Nascimento para saber o que eles trouxeram de novidade para os agentes de viagem do interior aqui de São Paulo. O que vocês estão trazendo para mostrar para eles? Boa tarde, mais uma feira feliz, né? Por que eu digo feliz? Porque a Nascimento Turismo tem uma característica daqui da feira de Ribeirão Preto, da Virpe, de nós lançarmos os nossos pacotes e as nossas novidades para o segundo semestre, para as festas de final de ano e para a alta temporada em janeiro. E é isso que nós trouxemos aqui. Ou seja, vou falar rapidamente que é muito produto. Nós resolvemos vender o mundo inteiro, é muito produto, mas vamos lá. Nós temos os voos especiais para Aruba, para Curaçal, para São Martim e para Ponta Cana, que continua agora o segundo semestre inteiro, acompanha a festa de final de ano e continua também no ano seguinte. E aí, precisávamos de mais lugares. Os nossos agentes de viagem falavam, precisamos de lugares com confirmação imediata. Então nós entramos agora e lançamos na feira também pacotes para... Começa em dezembro e vai até o final de janeiro. Voos diretos para Orlando, voos para Cancun e voos para Punta Cana. Isso aí começa em dezembro e vai até final de janeiro, contemplando festas de final de ano. Ou seja, nós temos uma oferta de quase 10 mil lugares com confirmação imediata de hotel e aéreo para o agente de viagem fazer as suas vendas, para os seus clientes. E graças a Deus, estamos vivendo esse momento. Um momento que nós temos que ter agilidade nas respostas. E é isso que nós estamos oferecendo aos agentes de viagens do Brasil inteiro. E o agente de viagem aqui do interior de São Paulo, ele é um agente que compra bastante com o Nascimento? Ele representa uma parte significativa da empresa? Ele é extremamente potencial. Visto isso, nós abrimos há dois anos atrás a nossa central do interior de São Paulo, que fica em Sorocaba. Hoje representa 20% do nosso share. Estamos querendo voltar a 25% que já representou. E com essas ofertas e com o que eu já senti aqui de negócios, que nós estamos conseguindo coquetizar, iniciando novos negócios na feira, eu tenho certeza que a gente vai conseguir voltar aí um share maior do interior do estado de São Paulo. Lotado o estande está, né? Tem música e muita animação. E o pessoal está virando já uma tradição da Nascimento, dentro das feiras? Nós temos o Boteco Nascimento Turismo, que já está aberto nesse momento que a gente pode perceber. Então o que é isso? Isso aí na verdade é um agradecimento ao agente de viagem do interior do estado de São Paulo, que característicamente esse agente de viagem, por ser do interior, eles gostam de cerveja. Isso todo mundo sabe e todo mundo fala e eles me falam isso. Então nós abrimos um Boteco, já faz a quarta edição do Boteco. Para quê? Porque isso aí na verdade é um agradecimento, uma retribuição dos negócios que eles vêm fazendo junto ao Nascimento Turismo. E vamos ter Boteco para o resto da vida, porque o agente de viagem do interior do estado de São Paulo merece. Porque eles têm potencial e eles vêm fazendo um belo trabalho junto ao Nascimento Turismo. Muito obrigado então, Cleiton. As últimas edições do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br barra avirpe.